Olha gente, a gente começou o vídeo de novo, olha como tá a cara do vovô, fecha o olho Olha como tá, olha como tá a boca dele, não tá nada bonito, pode abrir o olho Agora a gente vai passar essa maquiagem aqui que ele deu pra mim, ó Pra mim mesmo a passar nele, veio essas figurinhas, fofinhas, olha Essa 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 E essa E aí, e gente Gente, olha o meu vestido de trabalheira que eu vou fazer nele, olha Olha Tá vendo gente, aí eu vou pintar a unha dele, né É, eu vou fazer maquiagem Né gente, fazer maquiagem, tô ganhando piscinho Tô ganhando piscinho, oi? Coloca no lugar e vai apoiar A habilitação é o comportamento Enquanto os homens são mais habilidosos no volante, as mulheres são mais cuidadosas que as outras especialistas De maneira geral, elas respeitam as leis de trânsito e são menos agressivas na direção Tomam mais cuidado no entorno, com pedestres, ciclistas, motociclistas, o comportamento delas é mais respeitoso A história se inverte quando as mulheres são pedestres ou passageiras envolvidas em acidentes de trânsito Elas concentram mais da metade das indenizações pagas Marisette entrou pra essa estatística depois que um carro na contramão invadiu a pista e bateu de frente na van em que ela estava Ela quebrou o pescoço, lesionou a coluna cervical e perdeu o topo Agora a história ganha um bom capítulo O adversário... O caçou no trânsito O que você espera? Agora eu vou abrir o negócio Ele é meu avô Aí quando eu quiser sentar no colo dele eu passo, né? E eu já quero Esse aqui é sombra azul, verde, roxo com laranja É um pouquinho que nem a menina do... a gaga Metade... metade do olho de uma cor da outra metade da outra cor Pera aí que nem as gaga, você lembra? Isso você consegue Agora eu vou abrir esse o seu Muito bom Entenda Tem que tá Tem que tá Tem que tá Não Não Assim e então Não vou mais Vai ser antes Fecha o olho direito Tá cozidindo Bora o fute Não deixa ver a cascinha, mas que acha que quer Posso segurar ela no cabelo Tá, tchau 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 Agora eu vou fazer o outro lado de laranja Laranja e roxo, tá Laranja e roxo Laranja e roxo Laranja Laranja não vai aparecer Então eu vou fazer a mesma cor que eu fiz nesse olho Ô, vovô Cê tá soltando o seu aguinho O peru O meu rosto O meu bota Vai Agora o verde Tá, tchau 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 Que bonito É Agora eu vou passar batom vermelho. Tem que pegar o batom lá do quarto. Não quer esse batom, eu quero batom com brilho. Quero batom e depois o brilho. Por favor, é outra coisa. Solta. Quem que fala que não pode pôr a mão do seu bumbum? Quem que fez a mão do seu bumbum? A vovó que falou que não pode pôr a mão no bumbum. Tá certinho. Amiga, tá ardendo o meu rosto. Não, não. Cabeleireira? Oi. Não arde o rosto da gente não, né? Não. Ó, tem essas duas. Essas duas caixinhas. Tem base pra pôr aqui, ó. Oi? Tem base? Ou não precisa, né? Tem lápis pra fazer assim no meu olho, esse cantinho ali? Tem lápis pra fazer assim no meu olho, esse cantinho ali? Tem lápis pra fazer o cantinho aqui, ó. Você ouviu? Ouviu. Lápis pra fazer um daquilo aqui ficou bom. Tem aqui, mas não elas lembram da panela. Tudo bem? Lápis foi de pegada. Ela tava em cima do negócio, tava na parte lá de baixo e tava em cima. Tem base aqui pra passar. Tem base. Tem aquele negócio de fazer o olho assim, voadilha com leisinha. Vamos lá? Tem. Você pode fazer o olho meio puxadinho, tá? Tem. Tem. Você vai me acordar? Pode? Pode. Pode me acordar. Não sei que está me batendo, vai fazer até assim. Dá um papão mais danado. Mais danado, mais danado, mais forte, não é? Então, Yara, a irmã não pediu pra você guardar isso, Fia? Mas eu já vou guardar Hã? Mas eu já vou guardar Não é que você vai guardar, a irmã vai arrumar a mesa Vai, toca Deixa eu passar só de vacina Agora, Yara Deixa eu passar só de vacina Vai Vai, Yara Agora vai passar o batom Vai guardar com a sua mão do primeiro Sol, que beleza Então você abriu a boca Pô Pô Vai de novo? Ah, de novo Ah, de novo Ficou fina Olha, Yara Já vou Vai lá, Yara, vai dar briga Você não tem limite, né, Yara? Quando eu falar com você, você tem que obedecer Eu já guardei pra você, já fechei tudo Você ainda tá aí passando pra ir aguardar? Nossa senhora Aparecida, meu Deus O batom O batom não foi O batom não foi O que é isso? Ah, é mesmo Você pode pegar uma pintinha, assim, uma de cada lado Pintinha, igual a festa de junho? Não, só uma de cada lado Só que quer uma pra baixo e uma pra cima, tá? Uhum Yara Oi O banquinho que caiu O banquinho que caiu O banquinho não aparece pintinha Ficou bonito Agora eu vou guardar tudo Começa a guardar as botinhas Vovô, você quer passar por cima? O banquinho Vou pegar uma pausa Vou pegar uma pausa Vou pegar uma pausa Vamos lá Tá ficando, né? Ah, ah, ah Você não tem a boca ou não? Você vai virar a bolinha? Ah, de novo? Ah Para o vídeo, já acabou Vamos ver o vídeo? Vamos